A prisão foi decretada pelo juiz Geseir de Alcântara. Segundo ele, Márcia Zaccarelli vinha agindo como se nada tivesse acontecido. Ela sequer providenciou o sepultamento dos restos mortais que estão lá no IML desde 2016. Há uma protelação porque os seus advogados pegam os autos do processo em cartório e não devolvem. Márcia foi presa poucas horas depois da decisão judicial. Por ter curso superior, ela está em uma cela especial da CPP, a Casa de Prisão Provisória, que fica aqui no Complexo Prisional, em Aparecida de Goiânia. A professora foi condenada a 18 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Ela estava em liberdade porque ainda podia recorrer da decisão do júri popular. Márcia é acusada de matar a filha recém-nascida em 2011 e esconder o corpo da bebê no escaninho do prédio onde morava. O crime só foi descoberto cinco anos depois. Na época, Márcia disse aos policiais que a filha era fruto do relacionamento dela com um amante e que matou a menina asfixiada logo após ter alta da maternidade. Ao longo do processo, ela mudou a versão. Cada momento ela apresentava uma versão, sendo que no júri, então, ela mencionou que teve que apertar a criança por quanto o marido dela queria tomar a criança do colo dela e, em função disso, houve a morte. Sendo que, para a autoridade policial, anteriormente, ela tinha falado que tinha apertado o narizinho da criança. Apesar de presa, a decisão da Justiça de mandar a professora para a cadeia pode ser revogada. Essa prisão pode ser revogada a qualquer momento e, inclusive, pode ser até revogada por um tribunal, seja de Goiás ou até em Brasília.